Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô São Paulo, uma boa tarde pra você que sintoniza o AM 1330. Uma boa tarde pra você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. Você que acompanhou o programaço do Cacá Rodrigues. A partir de agora eu quero agora eu quero convocar toda a região oeste pra ficar ligado porque vamos falar muito da região oeste da grande São Paulo aqui no Jornal da Terra. A edição número 190 nesta quarta-feira dia dois de outubro de dois mil e treze diariamente o Jornal da Terra monitorando a região esclarecendo os fatos cobrando as autoridades servindo o povo da região oeste da grande São Paulo fazendo rádio na sua essência um rádio interativo companheiro prestador de serviços entrando na sua casa diariamente para levar a boa nova até mesmo quando a notícia não é exatamente boa e tome perdigoto aqui porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela ser escravo da desinformação e onde não há informação mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição 190 do Jornal da Terra da sua terra lá Jefferson Miro suspeitos de matar e roubar casal em Mairink são detidos com carro roubado na sua em Itapevi. Criança é baleada em briga de trânsito há vinte dias lembra dessa história que eu contei aqui finalmente a bebezinha deixou o hospital sem sequelas ainda bem preso em Osasco após mega operação o rei das fugas é responsabilizado por série de assaltos em Santa Catarina. Agora adivinha quantos anos tem a criança? Vinte anos. É como dizem é um menino ainda né? É um menino. Rei das fugas fez quatro ou cinco assaltos num só dia é um menino ainda até para levar para casa. Centro de capacitação profissional oferece especialização a cabeleireiros e manicures em Itapevi. Vagas do maternal de Barueri vão atender somente os moradores da cidade. É o cartão filho, cartão Barueri entra em ação. Campanha Outubro Rosa de Barueri tem mamografia gratuita no centro da cidade, que legal hein? Centro odontológico da Vila Onísse em Jandira terá sete dentistas para seis especialidades. Olha, finalmente Barueri liberou aquela ponte ligando a aldeia a Alphaville. E vereadores de Itapevi recebem representantes da AES Eletropaulo com um novo programa de atendimento móvel. Jornal da Terra, apresentação, Rodrigo Lobo. São cinco horas e três minutos, muito obrigado a você que tá chegando aqui agora ao AM mil trezentos e trinta, seja muito bem-vindo. Prazer saber que cê tá do outro lado aí ouvindo o Jornal da Terra, nesta tarde fria, tá feio lá fora hein? O Rochidale já não é aquele bairro mais lindo do mundo, mas depende do seu olhar, ele é bucólico, ele é, tem um charme, mas nos dias em que tá assim esse tempo, como a gente diria lá em Sorocaba, Borocochô, aí fica, fica feinho. É ou não é? Seu Zera hoje, boa tarde seu Zera hoje. Boa tarde Lobo, boa tarde Jepson. Deixa eu colocar o microfone um pouquinho mais longe só, porque você não racha tudo aqui, aí vai entender, aí tá bom. Esse aqui é o problema, né? Né Lobo? E você falou, tá dito, né? O Lobo quando, quando o... Mas não tá certo. Tá certo. Não não tá, não, não, quando o tempo tá assim, não fica, fica bucólico o bairro do Rochidale. Borocochô, não sei como é. Borocochô, bucólico é pra... É. É pra alguém um pouco mais delicado. Mas é que é de um lado é Borocochô, do outro lado é bucólico, você olha só de um lado, né? Faz como alguns deputados aí que só olha, você deixa a plantar olhando, né? Vou ter que afastar seu microfone aqui, senão ninguém vai entender o senhor. É, o senhor sumiu daqui por quê? Eu só, ó, preciso reiterar aqui pra ouvir da terra que o senhor Zera hoje sempre vem às quartas-feiras, mas deu uma sumida aí, mas a gente gosta dele, ele sumiu, o que que foi? É, Lobo, sabe como é que é? A gente tá sempre correndo, né? Tá sempre as pessoas procurando a gente pra ajudar em algumas coisas e a gente... Reclamei ontem com o Eurico, pode perguntar pra ele. É, é isso aí. Mas antes de qualquer coisa, Lobo, eu queria dizer pra você o seguinte. Chegou ele com os recadinhos. Eu telefonei pra uma pessoa lá no Jardim Três Montanhas, na semana passada. Três Montanhas, hein? Aqui, um bairro aqui de Osasco. Osasco, tá. Aqui perto onde fica a TVS aqui, lá pra baixo, lá pra esse lado aí. Perto da Anhanguera. É, perto da Anhanguera. E aí eu conversando... A TVS é antigo, hein, seu Zé? A TVS, o SBT. Já mudou, faz uns vinte aninhos já. SBT, né? É, SBT. É, bom, mas deu pra entender, né? Esse que é o problema. É que eu sou mala mesmo, guardi. É, você fala SBT para os nove e CBS para os mais antigos. É, a TVS para os mais antigos. TV Silvio, o pessoal achava que era TV Silvio. TV Silvio, né? Então, eu tava falando com a dona Vilma, o assistente social lá de Três Montanhas, ela falando, ô, senhor Araújo, eu ouvi o som na rádio, a rádio Terra. Falei, quando? Quarta-feira da semana passada, eu vi, falei, ah, não acredito. Tava ouvindo, ah, nós escutamos sempre aqui a rádio Terra, né? O Raimundo, seu filho, a dona Vilma, e hoje também a dona Marluce, que era presidente do PMDB de Caieiras, tá lá ligadinho, nossa, não preocupa. A rádio vai longe, o bom, o bom, o bom, o som na rádio vai longe, é bom por isso, né? É. A gente se pega surpreendido com o que as pessoas falam. E o doutor Reinaldo, que é lá de Itapevi, que é o Reinaldo, que é o assessor do deputado Marcos Neto. Reinaldo Dentista? Dentista. Ele tá lá na Assembleia, eu falei com ele agora há pouco, e ele pegou e vai dizer, vou ficar ligado na rádio, tá escutando de lá. Talvez o Reinaldo, doutor Reinaldo, não se lembra da gente, mas nós, é todo mundo, enfim, quantos anos temos o Reinaldo? Mais ou menos, 40 anos, por aí. É, por aí. É, mais ou menos isso. Mas, ah, quando é o seguinte, o Lobo também, ele é modesto, ele disse que é o programa cento e noventa, né? Cento e noventa o quê? Cento e noventa o programa, seu programa, que é o, é o, é o cento e noventa? Isso, edição cento e noventa. Edição cento e noventa, né? Mas ele é igual a mulher, viu? Para nos quarenta, já tem muito mais de cento e noventa, ele parou nos cento e noventa, viu? Quando é idade, eu dou uma mentida, né? Mas em relação a programação, quanto mais aumentar esse numerozinho ali, é melhor. É. Na verdade, nós começamos em sete de janeiro e aí pulamos alguns feriados, né? É. Feriados, às vezes, nós damos uma forgada. É. Mas o importante, Lobo, é que você tá firme com o programa. Que nem geléia. E o jornal também, Itapevi. Ô, gostou do nosso jornal lá de Itapevi? É, eu tenho visto sempre, quando eu não pego por aqui, eu pego lá. O senhor vai lá pra penúltima página também? É. Penúltima? Penúltima. Penúltima. O que é que tem na penúltima? Aqui é o que eu não vi ainda. Ah, isso, a gente lembra. Isso, a gente lembra. Não, não. Lembra. Lembra. Nós ainda não sabemos nem pra quê, mas lembramos, né? Só pra explicar pro ouvinte lá de terra. O Jorai da Bevi em Foco, na sua última página, se notabilizou por trazer moças bonitas, né? Algumas não são exatamente da melhor estirpe possível, né? Minha produtora disse que são piriguetes, mas enfim, que são bonitas e que a gente acaba... Gente, fica tranquilo, não tô, eu não coloco lá a gente da comunidade, vocês de Itapevi, não se preocupem. É, é, a coluna é famosos em foco, então é gente famosa, é gente que tá na mídia. Mas não esqueça que o Lobo é correspondente de outros jornais, de outros estados, aí a, 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 do pedaço que é conhecido, ele manda pra outra região. Só não podia entregar aqui. É. Bom, daqui a pouco, senhor José Araújo, tá chegando aqui, já tá na estrada, aí tá a caminho, tá, o trânsito da Castelo tá enrolado. O vereador Buiton. É, o ex-vereador Buiton. Ex-vereador. Isso, está a caminho e nos fará companhia aqui na mesa e eu queria, antes da gente começar a a falar dos assuntos de hoje, lembrar que o ouvinte, você que nos ouve agora, pode participar do programa, interagindo conosco através da nossa fanpage, no facebook.com barra Jornal da Terra, facebook.com barra Jornal da Terra e pode também mandar o seu e-mail pro jt arroba Jornal da Terra, jt arroba Jornal da Terra, sempre muito importante a sua participação. Lembrar que hoje, dia dois de outubro, é o duzentésimo, septuagésimo, quinto dia do ano. Só faltam oitenta e nove dias pra acabar o ano. Mas como vai rápido, né? Passa muito rápido. E você tá contando tempo pras Olimpíadas também, pra Copa do Mundo ou não? A minha produtora é eficiente, ela colocou tudo aqui. Eu tô lendo, eu não engano não, não sou. Já falar duzentésimo, septuagésimo, quinto, não é qualquer um que fala não. Eu conheço uns caras aí que, meu, não sabe nem do que eu tô falando. Por exemplo, eu tô falando alemão, alguma coisa assim. Eu tentei falar, a língua deu um nó, não consegui. Então, hoje, dois de outubro, aniversário da da Bela Cleopires, da Norma Blum, musa dos tempos de juventude do doutor José Araújo, Norma Blum, era uma mulher muito bonita quando jovem, aquela atriz Norma Blum. Muito bonita. Continua muito bonita, né? Mas a idade chega pra todo mundo. É. O José Araújo, por exemplo, é um gato, quando era. Ih, quanto tempo. Aniversário também do Rodrigo Scarpa, o conhecido como Vesgo, né? O Vesgo lá do Pânico. Hoje é aniversário da cidade de Cruzeiro. Cruzeiro. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. No chamado Fundão do Vale, quando no tempo que eu passei lá pela Bandeirantes, nós chamávamos as cidades do Fundão do Vale, era Cruzeiro, era era Cachoeira Paulista, Potim e assim vai. Depois e a parecida era Fundão do Vale. O pai do o pai do Marco Neves, o Luiz Carlos Neves, que foi prefeito de Carapicuíba e deputado estadual, é lá de Cruzeiro. É. É de Cruzeiro. Cruzeiro tá fazendo cento e onze anos e nesse dez de, desculpa, nesse dois de outubro. Então, se você é assim como o Luiz Carlos Neves, é da cidade de Cruzeiro, ou você tem parentes lá, parabéns e muito legal, uma cidade muito, muito legal mesmo. Conheço bastante lá. Temos um amigo em comum que morou, que mora lá ainda, Jefferson Miro, Marcos Torres e Almeida. Lembra do Marcos Torres? Então, mora lá. Se esconde lá, né? Devia ter um monte pra pagar em Itapevi, resolveu mudar pra lá, pra ficar bem longe, pra não pagar ninguém. Tô brincando aqui, gente. Você citou um monte de evento, mas não citou um evento que teve lá mesmo em Itapevi, onde parece que você também foi homenageado lá. Não, não, mas foi, falamos ontem já, sô, 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 sô Marcelo Damasceno, o jornalista que começou junto com o Eurico foi também homenageado nesse evento eles homenagearam com vários prêmios toda a imprensa da região. É, eu vi o diploma vi o diploma do Marcelo é um que começou junto com o Eurico, o primeiro trabalho que foi feito junto dos dois. Eurico é gente boa Eurico é gente boa Bom, em 1924 o senhor José Araújo acompanhou que numa num dois de outubro como esse em 1924 Tô brincando aqui Tudo era em 1927 Evidentemente que não não estava nem nos projetos do pai dele nessa época São Paulista Em 1924, num dois desculpa, num dois de outubro foi marcado o primeiro gol olímpico um jogo entre Argentina e Uruguai isso diz a história 1992, no mesmo dois de outubro Fernando Collor era afastado do cargo após sofrer o impeachment Em 2009 a cidade do Rio de Janeiro nessa mesma data foi escolhida como sede das Olimpíadas e em 1947 esse senhor acompanhou, né? Em 1947 o senhor já estava entre nós aqui, né? Quer dizer, eu não estava, né? Mas foi inaugurado o MASP Bom, falado das efemérides né? A minha produtora quando eu falei pra ela assim busca pra mim as efemérides ela é o quê? Né? Essa palavra tão antiga Gente, é o seguinte hoje, daqui a pouquinho então vamos continuar esse papo aqui com o senhor José Araújo que sempre traz aqui as notícias da política de Carapicuil pra nós vem com esse papo muito agradável aqui sempre que aparece, né? Agora faz uma semana Eu sou chato Eu pego no pé Agora, ó Quando eu entrar no estúdio desligo o celular José Araújo Também é um hábito um bom hábito de estúdio É, se eu desligo Vou botar uma placa bem grande Se eu desligo você não escuta porque aí quem vai escutar nos ouvidos sou eu Mas bota no vibra cal aqui senão E o Daqui a pouco também conversando com o Gustavo Buitrão Antes disso Agora são 5 e 14 Vamos fazer um rápido giro de notícias saber o que de mais importante tá acontecendo Aconteceu nesse 2 de outubro na região oeste da Grande São Paulo E já já voltamos aqui no Jornal da Terra Onde sua cidade é nossa notícia Jornal da Terra Apresentação Rodrigo Lobo Além de aprender uma nova profissão com o apoio da Prefeitura de Itapevi Moradores da cidade tem agora acesso a novas técnicas que podem contribuir com seu crescimento profissional em diversas áreas Nesta segunda-feira 62 alunos e ex-alunos do curso de cabeleireiro começaram um curso de colorimetria capilar tema que trata sobre o estudo das cores naturais dos cabelos bem como todas as modificações que podem ser feitas a partir do uso de cosméticos O treinamento está sendo realizado no centro de capacitação profissional da Prefeitura No mês de setembro os alunos dos cursos de manicure e cabeleireiro participaram da décima-feira internacional de beleza profissional a Beauty Fair mais importante evento de cosméticos beleza e bem-estar da América Latina que foi realizada no Expo Center Norte durante os dias sete e dez de setembro Lá os alunos conheceram novas técnicas de cortes pintura de unhas e os novos produtos do mercado de cosméticos a ideia da Prefeitura de Itapevia proporcionar experiências com profissionais da área e assim auxiliar os alunos a entenderem mais sobre as práticas e métodos modernos utilizados no mercado As novas regras adotadas pela Secretaria de Educação de Barueri para matrículas nas escolas maternais da rede municipal já estão em vigor Uma dessas regras determina o atendimento apenas para os moradores da cidade Com isso para efetuar o cadastro os pais ou responsáveis pelas crianças precisam apresentar o cartão Barueri acompanhado de um comprovante de endereço Além disso para organizar o sistema de ofertas de vagas foi adotado o sistema de sorteio para os casos em que o número de pedidos para matrícula seja maior que a oferta de vaga As medidas já valem para as matrículas de 2014 cuja inscrições vão acontecer entre 7 e 15 de outubro Terão direito a matrículas somente os pais que no ato da inscrição provarem que estão trabalhando com a apresentação de carteira de trabalho registrada e o último olerite ou declaração de trabalho com firma reconhecida Nas rematrículas subsequentes o processo deverá ser refeito Os sorteios em cada escola maternal acontecem nos dias 23 e 24 de outubro As crianças que não forem sorteadas entrarão em uma lista de espera cuja ordem de atendimento no caso de desistências ou transferências obedecerá a ordem do sorteio Duas cidades da região confirmaram adesão a campanha Outubro Rosa que visa divulgar ações de prevenção e combate ao câncer de mama e colo de útero Em Osasco a programação inclui ao longo do mês atividades de orientação e prevenção em todas as unidades básicas de saúde na Casa da Mulher e no Hospital e Maternidade Amadora Guiar A campanha fecha sua agenda no dia 29 de outubro com a realização do primeiro Fórum Saúde da Mulher que acontece no Afiteatro do Centro de Formação dos Professores com palestras e debates As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 3699-8925 3699-8925 Já a Baruiri promete realizar o maior Outubro Rosa de todos os tempos Como parte da programação um mamógrafo foi colocado no Boulevard Arnaldo Rodrigues Bittencourt no centro onde fica até 11 de outubro para realizar exames sempre das 8 da manhã às 6 da tarde O Outubro Rosa de Barueri também prevê um desfile de modas beneficente com recursos revertidos na compra de perucas próteses de silicone externas echarpes chapéus boinas e braçadeiras para o NCCM entidade que mantém uma campanha permanente de arrecadação desses materiais para pessoas que sofrem de câncer Jornal da Terra Jornal da Terra A sua cidade é nossa notícia São cinco e vinte esse é o Jornal da Terra onde sua cidade é nossa notícia hoje aqui com o senhor José Araújo que fala das notícias traz aqui as informações da notícia as informações da política de Caracuiba para nós senhor Zaraújo deixa eu aproveitar e perguntar o que que acontece é uma é uma picuinha especificamente entre o Diário da Região e a a Câmara de Caracuiba ou realmente a Câmara de Caracuiba dificulta a o acesso da imprensa à informação como diz aqui o editorial do Diário da Região desta quarta-feira é eu acho que os dois tem razão sabe o Lobo realmente eles não gostam muito de dar notícia não mesmo quando eu atuava bastante na comunidade era difícil você solicitar uma informação mesmo por escrito ele dá não tem muita prática de dar resposta acho que não não entenderam ainda a democracia o valor a importância a importância da democracia e da imprensa a imprensa quando ela não tem a informação correta o que ela faz ela diz de um outro jeito para poder ter a resposta né e realmente tem no caso específico do Diário de Osasso dá uma batida né é dá uma batida porque você conhece muito bem o Vrege o Vrege o Vrege já faz jornal há duzentos e tantos anos né então e ele sabe como tirar quando o camarada não dá de um jeito aqui o editorial argumenta que até o site tem muito tem no site a informação é escassa é mas aqui deixa eu ver aqui o que diz aqui o Abrão Júnior presidente da Câmara enfim promessas de mudar não tem condições de mudar por fim aqui no editorial do Diário da Região ele coloca há mais de três semanas o Diário da Região tenta ser sucesso obter a cópia de um projeto de lei em tramitação na casa a promessa era que até o início dessa semana a equipe de reportagem teria acesso acho que é óbvio que tem que deve ter essa dificuldade mas é um pouco é de do Diário de Osasso fazendo fazendo a força tentando demonstrar a força que tem e cobrando veja bem se você é parte do Diário da Região o jornal que a gente respeita bastante é o maior jornal da região é horrível você bater na porta de uma autarquia da Câmara Municipal da Prefeitura e não conseguir uma informação que você precisa de repente para construir uma reportagem e muitas vezes você nem vai denunciar nada você vai buscar uma informação nem sei qual é o caso aqui especificamente mas que tem um pouco de choradeira que tem é evidente que tem você conhece muito bem o Vrege o Vrege sabe como fazer não tem a chave ele quer usar o pé de cabra Vrege se eu falar Vrege aí não consegue nada é Vrege Vrege muitos anos aqui 40 anos de jornal quando ele não consegue a chave ele usa o pé de cabra arromba a porta agora lá em Caracuiba eu me lembro que em março deve ter sido em março fiz uma entrevista com o presidente Abrão Júnior logo depois aquela confusão toda logo depois que eles tomaram posse a briga entre ele e o outro vereador como ele chamava lá o ex-presidente o Alexandre Pimentel os dois do mesmo partido PT rachado é o que se dizia não sei o que acalmou isso só disse a Kimhoff que não é não pelo que eu vi quarta-feira está havendo algo mais disso tudo inclusive o ex-presidente quarta-feira chegou até as lágrimas lá na câmara que chegaram até atacar na casa dele acho que tentaram pegar ele é mesmo segundo foi dito lá na tribuna agora ninguém sabe o que está por trás disso tudo porque não sai realmente eles não falam e é certo partido já está dizendo é partido mas esse partido é mais partido que os outros tem umas duzentos e poucas correntes lá cada um pensa de um jeito tem dez pessoas são dez partidos juntos então é complicado e o jornalista o que ele faz ele precisa das informações para informar os seus eletores e aí resultado aquele que tem obrigação de dar a verdadeira informação não dá o que ele faz ele joga dentro do ele esbraveja esbraveja ou às vezes dá uma notícia deturbada que depois o cara não gosta mas notícia deturbada já está errado aí não dá para defender porque ele vem pergunta para o lobo o lobo não gosta do cordeiro pega e fala de fato eu acabei de entrar aqui de fato eu entrei aqui no site da Câmara de Carapuíba no espaço que está Últimas Notícias não há notícias disponíveis no momento aí você que é jornalista você que é jornalista não do mesmo com o mesmo tempo do Vregi mas está chegando lá então você está maluco o Vregi nasceu dois séculos atrás que é isso é então é isso aí com todo o respeito que me der o Vregi o Vregi nasceu lá no Ararato onde encostou a Arca de Noé lá na Romênia o senhor que está dizendo não é de lá daquela região agora Sraújo é importante dizer mesmo que isso é horrível quer dizer eu nas poucas vezes que tive que buscar informações lá com o jurídico também nessa entrevista que eu tive com o presidente Abrão Júnior muito difícil de você porque é muito as instalações muito acanhadas muito apertado tudo muito apertado lá e o e a as pessoas frequentam a casa a população frequenta frequenta todas as vezes que eu fui lá o plenário cheio mesmo para a reunião de comissões então achei muito legal isso e o mas o espaço é acanhado tudo muito apertado e me dá sensação eu tinha a sensação que uma daquelas divisórias aquelas salinhas que eu ia entrar eu ia encontrar uma máquina de escrever eu tinha a sensação que encontrar uma máquina de escrever lá mas por que você é contra a máquina de escrever hoje em dia não tem como pensar a máquina de escrever numa 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 câmara municipal tem que funcionar tudo online eu tenho uma funcionando direitinho o Tony Gomidi tem um escritório aqui o Tony Gomidi ele trabalha com uma máquina de escrever aqui até aí nenhum problema agora na câmara municipal são vários departamentos tem que ser mais rápido tem que ser mais ágil é mais ágil mas eu acredito se você voltar agora na câmara municipal de Carapicuíba você vai ter uma sensação um pouco diferente porque o Abraão deu uma modificada na câmara lá pelo menos nas instalações deu uma melhorada tá bem tá razoável tá parecendo um pouco mais com a câmara né e o projeto da nova da nova câmara tá no papel ainda? olha o projeto estava numa maquete né maquete né estava numa maquete lá na coisa lá mas nessa reforma a maquete também sumiu não sei não sei se a maquete também acho que o o presidente o presidente acho que não gostou daquela maquete lá e na na mudança na reforma que ele fez lá baniu agora eu tenho escutado de amigos que dizem pelo menos conhecem um pouco da política de Caracuba que a despeito de ter sido votado com reeleito com tranquilidade que o prefeito o prefeito se tivéssemos eleição hoje ele não emplacaria um sucessor dele e que talvez a bola da vez na próxima eleição seja Marcos Neves o senhor concorda a Médici é muito cedo o que o senhor acha olha eu acho o seguinte que o o Sérgio Ribeiro foi eleito e reeleito muito bem nas duas eleições por isso daí vem a minha estranheza porque foi eleito tranquilamente tranquilamente agora hoje o que se vê é o seguinte é que ele não tem assim um candidato a altura da não tem o nome mas não tem tempo o senhor Zaraújo para fazer olha pode ser que tenha mas é muito difícil se você tirar não é um marco que tira lá da cartola um coelho lá e sai assim o marco já tem um caminho pela frente já foi candidato com grande chance de ser eleito perdeu a eleição na última semana aquela primeira eleição perdeu nos últimos dias por alguns erros de estratégia de campanha aí foi eleito deputado foi eleito deputado eu acho que ele vai ter chance se ele vir bem eleito né se ele for reeleito deputado com uma margem boa aí eu acredito que aí ele fica peso olha eu tenho a impressão que Marcos Neves vai ser vem com muito mais votos que ele veio não tem aqui os números mas posso dar uma pesquisada mas ele vem com muito mais votos na próxima eleição ele trabalha muito eu também acredito não conheço não sou amigo mas vejo que todo dia você pinça informações de atuação dele em toda a região e claro também fora também da nossa região no estado inteiro então é um deputado que tem trabalhado e é um deputado que aparece muito também sempre ali nas fotos do lado do governador Alckmin então é o que eu ia afirmar outra coisa o Marco pela informação que nós temos é o seguinte ele ajudou muito bem a eleição do prefeito de Pirapora ele elegeu ou ajudou a eleger dois vereadores na cidade de Olímpia elegeu parece-me que um outro vereador numa cidade aqui perto de Ribeirão Preto ele está bem em Cutia parece-me que ele arrumou várias emendas para lá porque como você disse muito bem ele está ele tem comparecido em várias em vários eventos do governador em várias cidades do interior de São Paulo e ele não é aquele não é um deputado polêmico com o cara que entra nessa jogada você vê todo dia quase todos os dias você vê alguns deputados envolvidos em alguma coisa você vê através da imprensa e o Marcos você tem visto aquele jeitinho dele tanto é que tem pessoas que um dia deles estavam criticando mas ó o Marcos não deixou de ser vereador ele continua pensando como vereador mas tá certo o maior colégio eleitoral dele é Carapicuiba então ele tem que trabalhar como vereador no município de Carapicuiba mas aí é exagero porque a gente e como deputado em outros ele trabalha bastante na região sim eu posso falar de Itapevi ele tem tá envolvido em em duas questões um é o centro de referência da mulher e tem um outro projeto que já foi encampado que tá em desenvolvimento tem negócio da Fatex também as Fatex então ele tá trabalhando direitinho sim deve tá incomodando o deputado João Caramês cujo sósia trabalha conosco aqui deve tá incomodando o João Caramês né porque João Caramês que também em relação as Fatex ali ele é ele que é o cara né enfim mas agora o Marcos deve ter trabalhado bastante você sabe o Lobo tem pessoas que tem uma música do Nelson Gonçalves que diz que palhaço é todo aquele que não sabe envelhecer né tem umas pessoas que não não acredita que envelheceu sabe e não quer largar e passou tá chega chega uma hora que a juventude tem que assumir essa coisa tem que renovar tem que mudar você vê a doutora Ruth foi eleita reeleita e elegeu o vice-prefeito né elegeu o vice-prefeito então tá bonitona a doutora Ruth né tá bonitona tá bonitona e como não Jefferson tá bonitona assim e parece-me e parece-me o Jefferson tá dizendo aqui não você tá fazendo fogo pra depois prejudicar o seu Jefferson lá no município né e o Jefferson é candidato nas próximas eleições não pode ser prejudicado aqui através do seu programa né imagina vai lá bater um papo com a doutora Ruth tinha uma fortíssima liderança da cidade muito importante você sabe você acredita que a doutora doutora Ruth é paraibana ela é paraibana ela é uma cidade que fica na fronteira com o Ceará chama-se Antenor Navarro ah é Antenor Navarro Antenor Navarro e da mesma cidade onde é o César Maia do Rio de Janeiro ah é você vê que nasce gente boa gente ruim lá Antenor Navarro Antenor Navarro César Maia me desculpe tô me referindo aqui a César Maia viu prefeito se o Jorge vai ouvindo mas o César Maia tem o seu passado bom também quando ele foi exilado teve no Chile tudo ele estava é que depois o Camargo chega no Rio de Janeiro ali no Rio de Janeiro é o seguinte ali ou você acerta ou não fica no Rio de Janeiro você chega de de terno lá você já diz isso é um camelinho aí camelinho é complicado o Marcos Neves teve em 2010 54.759 votos com certeza em Carapicuíba não 54 em 2010 54 mil votos ah para deputado deputado isso é isso para deputado 54 mil prefeito eu não vi aqui não é é não estado inteiro não como deputado é mas ele teve mais votos 54 acho que não foi o total 54 é dá o total aí já é a sua a sua maquininha é made in China isso aí não xinguiling é o site da UOL isso aqui é a xinguiling não é o site da UOL Fernando é coordenado pelo jornalista Fernando Rodrigues que para quem sabe é é muito de muito respeito é Marcos Aurélio do Santos Neves é Marcos Aurélio do Santos Neves exatamente é marcou isso marcou exatamente 36 anos tinha a época está quarentando agora então enfim 54.759 votos e está aqui a sua declaração de bens tem todos os dados aqui é só entrar é hoje não dá muito para se esconder não né não tem como não tem como por isso que eu não sou candidato é por isso que tem 200 de todos os congressistas lá eu vi a lista essa semana é 254 congressistas entre senadores e deputados tem no mínimo 3 processos não é fácil não na verdade eu quero dizer que o seguinte a gente brinca muito com essa coisa da 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 dos 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 políticos serem corretos não serem corretos mas o meu pai por exemplo me lembro que ele meu pai era militar e ele dizia olha se você uma época lá eu fui fazer o curso do concurso do CPFO para entrar na polícia militar para ser tenente da polícia militar e eu passei depois eu fiquei no TAF lá no TAF um anão não conseguiu passar porque não aguentou o tranco lá mas na prova escrita eu fui bem e aí ele me dizia o seguinte se entrar não vai para a rua porque se for para a rua vai arrumar processo não vai ter jeito então eu acho difícil mesmo alguém que tem uma vida pública muito longa não arrumar o seu o seu processo então quando a gente brinca aqui ó os caras tem é óbvio que a gente tem que exaltar aqueles que não tem mas mas também vamos reconhecer que muitos algum quando é processo por desvio de recursos e tal não tem como defender mas as situações que o cara um gestor um prefeito ele às vezes toma uma decisão mal assessorado tem que tomar cuidado também quando fala dos caras também é outra coisa é generalizar é complicado isso como diria lá o filósofo contemporâneo já morto não é mais contemporâneo então o Vicente Matheus quem está na chuva é para se queimar mas nós não devemos ressaltar as pessoas que acham que todos os políticos são sacanas são safados não é verdade nesse meio e tem muita gente séria eu conheci um deputado que foi líder nacional do PMDB foi deputado várias vezes o deputado Freitas Nobre que ele não foi só nobre no nome não ele foi nobre como pessoa todo o tempo dele foi um grande deputado e um cara sério a família dele todos hoje nós temos o filho dele Marcelo que é do Conselho Nacional de Justiça e tem o Marcos Neve Marcos Nobre que é filósofo da Unicamp está sempre com matéria na mídia e a família a dona Marlene a dona Marlene a viúva do Freitas Nobre é uma pessoa também maravilhosa e séria então tem aqui em Osasco em Carapicuio em Barueri em Jardim tem mas não podemos generalizar porque não é verdade e a democracia por pior que ela seja como dizia o Chuch ainda é o melhor sistema pelo amor de Deus são cinco e trinta e sete esse é o Jornal da Terra onde sua cidade é nossa notícia Gustavo Boitron está chegando e me manda aqui uma mensagem ele pediu para eu consultar aqui os os bens do prefeito caçado afastado Santana de Parnaíba Marcos César Gustavo você hein meu amigo vem para a rádio Gustavo fica mandando mensagem aí vem para a rádio são cinco e trinta e oito esse é o Jornal da Terra onde sua cidade é nossa notícia os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra foi liberada ao tráfego nesta segunda-feira a ponte sobre o rio Tietê que liga o bairro da aldeia ao Alfaville em Barueri com seiscentos metros de extensão a ponte estalhada opera nos dois sentidos entre a estrada da aldeinha e a avenida general de divisão Pedro Rodrigues da Silva a ponte atende principalmente os motoristas que vêm de Carapicuíba e de regiões de Barueri como Jardim Paulista e Aldeia de Barueri com destino a Alfaville Tamboré e Rodovia Castelo Branco pelo novo trajeto após sair da nova ponte do lado de Alfaville o motorista tem acesso direto a Alameda Rio Negro e a Rodovia Castelo Branco a ponte começou a ser construída na administração passada e recebeu o nome de Akira Hashimoto em homenagem ao ex-vice-prefeito de Barueri além de melhorar o tráfego local a obra visa ajudar a desenvolver o futuro polo industrial do Votupoca no Jardim Maria Helena em Jandira a Vila Eunice e região passarão a contar a partir deste sábado 5 de outubro com a unidade do CEL centro de especialidades odontológicas e será inaugurado na rua satélite sem número o CEL integra o programa Brasil Sorridente do Ministério da Saúde e acolherá gratuitamente pessoas encaminhadas pela rede municipal de Jandira em seis especialidades para tanto a população irá dispor de uma clínica modular um consultório e um laboratório devidamente equipados para serviços e tratamentos de canais periodontia biópsias e diagnóstico de câncer bucal extração dos dentes do siso e próteses além de atendimentos a pacientes especiais e portadores de deficiências o CEL funcionará entre segunda e sexta-feira das oito da manhã às cinco da tarde com seis dentistas a equipe contará com mais um dentista reserva um técnico de laboratório um auxiliar de laboratório além de duas técnicas e uma auxiliar de técnicas em saúde de bocal na manhã desta segunda-feira representantes da empresa AES Eletropaulo foram recebidos pelo presidente da Câmara de Itapevi Paulo Rogério de Almeida o professor Paulinho e alguns vereadores na ocasião AES Eletropaulo apresentou novo programa que auxiliará no atendimento prestado à população de Itapeva uma unidade móvel de atendimento da empresa onde munícipes poderão solicitar serviços como novas ligações religações segundo a via de contas parcelamento de débitos transferências entre outros serviços segundo a empresa será montado um cronograma contendo os bairros e as demais localidades onde a base móvel irá prestar os atendimentos a lista dos locais além de outras informações pode ser acessada por meio do site www.aeseletropaulo.com.br A sua cidade é nossa notícia Jornal da Terra São cinco e quarenta e dois esse é o Jornal da Terra onde sua cidade é nossa notícia hoje estamos aqui com o José Araújo nosso comentarista que fala da política de Caracuiba e também o Gustavo Buitron que está chegando aqui daqui a pouco ouviremos ao fundo os latidos do nosso negão nosso guarda de plantão que ele a gente escuta aqui dentro do latido porque ele é perigoso o senhor José Araújo que eu diga né senhor José Araújo ele não gosta de mim não não gosta de ninguém aquele nem de mim acho que só o seu Hélio aqui que tem uma boa relação com ele porque dá comida pra ele eu não sei como ele não quis me enquadrar com o pô aquele negrão aí de boa eu não sei como ele quis me enquadrar aí viu agora o senhor José Araújo se quer preconceito a despeito dessa questão que nós falávamos aqui das dificuldades que pode ter o prefeito Serjão na próxima eleição porque vai ser difícil fazer um nome e ao mesmo tempo já temos um outro nome que é o Marcos Neves já bem solidificado o senhor queria saber quantos votos ele teve na eleição do ano passado é isso? eu vou dar uma olhada aqui enquanto o senhor fala que eu vi na verdade da eleição de deputado mas a despeito disso a administração dele o que a avaliação o senhor faz? é o pra o pessoal dele tá tudo bem agora pra aqueles que não é do grupo deles diz que tá mal a área da saúde que é o que mais pega né a área da saúde é o que mais pega assim eles dizem que tá em todo o Brasil mas São Paulo não tem encabimento o estado de São Paulo não é pra ter os problemas que tem lá no setão da Paraíba não pode não pode não justifica nenhum município nenhum não é o Carapicuíba nenhum município do estado de São Paulo não justifica não justifica a carência não é isso a carência você veja o seguinte um dia desse eu vi uma mulher falando um senhor falando o seguinte ele chegou no posto de saúde da Coav2 e ele tava com problema na mão bateu sei lá e o médico pediu pra que ele fosse tirar uma chapa né tirar um raio X e não tem ali na unidade ele foi até a Vila Diz foi lá tirou voltou com a chapa tal e depois não encontrava a chapa não encontrava sumiu lá foram encontrar a chapa junto das chapas de mamografia porque era a chapa da mão e aí a pessoa que coisas mamografia é mamografia quer dizer então essa ficou péssima é mais ou menos isso mais péssimo que isso é essa confusão que essa gente faz né pior que a minha piada foi isso é porque se o camarada pega e o médico fosse um médico também é brincadeira esses bolivianos que estão por aí ou do desse não é cubano não cubano é outra coisa eu tenho que conhecer daí porque aqui já estão é verdade tem uns bolivianos né a gente tinha medo lá no hospital né é igual o bicho papão a gente chegava no hospital hospital que foi lacrado lá em Itapeviu Nova Vida e aqueles caras lá com cara de bolivianos falaram eu gostaria de saber viu Lobo como o programa é muito ouvido se o conselho o conselho federal de saúde é de saúde não de medicina né conselho regional de medicina nacional federal que é onde dá o dado valida se ele deu valida para alguns curandeiros que andam aí curando aí na televisão fazendo cura cura de tudo será que o conselho deram valida quem faz os exames do revalida são os conselhos regionais não é verdade então esses curandeiros todos receberam valida por que os curandeiros não porque eles estão livres não se exige nada deles o senhor está falando desses médicos bolivianos aí não dos curandos ele também que usa os canais de televisão aí para fazer curas aí o Valdemiro Edir Macedo e outros não fala assim apóstolo Valdemiro o senhor quer por favor respeitar a fé dos outros não mas eu não estou dizendo da fé o senhor é um humorista mas isso aqui é um jornal falado onde sua cidade é nossa notícia eu não estou falando sobre a fé a fé tem isso direito está garantido pela constituição para praticar agora cura não cura precisa do valida se exige dos médicos cubanos tem que exigir de todos os curandeiros o senhor deixa eu colocar nessa roda aqui o nosso amigo Gustavo Buitron tudo bem Gustavo chegou chegou inclusive hoje não vai receber tão completo não hoje vai receber um quarto só não nem isso nem isso um quinto pelo menos Castelo aquela água Castelo até que está bem o Dura Marginal Pinheiros e aqui dentro do Rochidale está horrível vem de São Paulo agora imagina agora com o Grêmio Osasco na série A1 os dias de um dia que vier jogar a gambazada aqui com o Grêmio Osasco como é que vai ser né cara é verdade vai ficar impossível é verdade agora só só pra já entrar no na velocidade porque nós temos pouco tempo também eu pedi pra você dar uma olhada no wall não você já vai chegar reclamando não não estou reclamando não só pra você ver disparidade mas pra você ver a disparidade dos bens de uma pessoa que se diz aposentada de 2008 pra 2012 depois dá uma olhada só por curiosidade você vai ver se atenta ao negócio a quantidade de dinheiro em espécie em casa pra quem está aposentado eu queria saber o que ele faz e qual a aposentadoria dele porque eu só vou fazer isso na minha vida o Gustavo Buitrão que é o cara que fala da política de Santana de Paranaíba está se referindo ao prefeito afastado o prefeito caçado Marmo César a gente vai dar uma olhada depois só complementando aquela informação do Marcos Neves na eleição de prefeito ele teve mais votos como candidato a prefeito do que como deputado 58.440 votos se bem que aí é uma eleição localizada isso pro executivo mas se ele repetir essa votação que ele teve pra deputado pra prefeito ele repetir pra deputado com os votos de fora ele vai melhorar muito bem eu aposto que ele aqueles 57 mil votos que ele vai dobrar eu acho pelo trabalho que tem feito o que você acompanha o trabalho do Marcos Neves acompanha não com muito afinco mas acompanha e acho que realmente ele vai ter uma voto eu não digo dobrar eu não digo dobrar porque o voto pra deputado é muito pulverizado tem muito candidato então acaba pulverizando demais por isso até que ele teve mais votos pra candidato a prefeito do que pra deputado teoricamente você imagina que ele vai ter todos os votos que ele teve pra prefeito e mais os de fora e não acontece dessa forma porque é muito pulverizado mas acredito que pelo menos uns 50% a mais ele deve vir de volta agora Zé Raújo eu preciso falar um pouquinho de Santana de Parnaíba eu não falei até agora porque o Gustavo estava a caminho e ficava aqui mandando mensagens dizendo que ele é bonito como é isso? como é isso? você tá falando que a doutora Ruti é bonita? o bonito sou eu o Buiton o Buiton tava falando do trânsito mas ele tá com a visão alegre que ele tá vindo da bolsa que ele tá disputando com o Henrique Batista lá na bolsa em São Paulo pra ver quem tá mais quebrado olha ele tá terrível a situação do Henrique Batista então só um adendo também Rodrigo antes de entrar em Santana de Parnaíba que eu ouvi agora a notícia no giro de notícias da inauguração da Ponte Estaiada em Barueri Barueri eu queria fazer um apelo pro prefeito Gil Arantes pros vereadores pro presidente da câmara o Chico Vilela Chico Vilela falei até também mandei uma mensagem pro Chico Vilela mandei uma mensagem pro Saulo Góes pro vereador Saulo Góes Saulo Góes grande falou ah você não tava aqui né Jefferson Saulo Góes já falou umas duas três vezes aqui eu falei mandei mensagem pros dois não me responderam até agora ah não não e o Góes é uma figuraça eu gosto dele porque a salada que a prefeitura de Barueri fez na saída da ponte no lado do Alphaville não dá pra entender até agora tá faltando placa de sinalização não é nem isso não tá sinalizado eu sei mas mesmo que não estando sinalizado tá com cones não mas tá pronto tá pronto porque eu trabalho lá tá mas não tá pronto porque lá inclusive eu falei com o CD foi aberto o curso só pra dar uma refrescada não falei com o engenheiro então diz a notícia que diz a notícia não não eu estive lá o engenheiro da obra esteve lá e disse que o prefeito não vai mudar em nada porque o projeto é esse eles mudaram as mãos de direção você se você quiser entrar por exemplo onde eu trabalho que é na na Gaville ali se você quiser entrar na Gaville você não pode só vindo de Barueri ou seja você tem que fazer o retorno em Barueri pra voltar tá que é um absurdo você vindo da da rua Ceará você não pode entrar à esquerda pra pegar a Castel eles desviaram todo o trânsito da Via Parque pra uma ruazinha que passa um carro por vez que é a rua São Paulo em seguida a rua Bahia onde ficava a Rede TV todo o trânsito da Via Parque tá sendo desviado por lá tá o que é um absurdo tá travando a Via Parque tá travada lá perto do 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 Bradesco no Bradesco que lá em cima quem conhece é o Faville do 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 condomínio do Conde ali do do centro comercial Conde tá parada desde lá praticamente toda a extensão da Via Parque a cinco horas da tarde vem parada outro dia eu demorei do do empresarial Conde até a estrada Aldeinha quarenta e cinco minutos mas foi aberta essa ponte na segunda-feira foi segunda-feira que eu demorei nesse tempo entendeu em virtude dessa mudança que fizeram que você vem da Via Parque todo o fluxo de carros que quer economizar tempo por ali pra pegar Castelo Branco você tem que pegar a rua São Paulo rua Ceará pra sair na Castelo Branco e ali você tem um entroncamento no final da Ceará com todo o pessoal que vem da Castelo Branco de interior sentido São Paulo pra entrar em Alphaville junto ali pra sair em duas pistas então ficou uma salada tá horrível o negócio então eu peço eu faço um apelo ao prefeito Gil que acredito seja uma pessoa de visão tá certo não conheço ele pessoalmente gostaria até de conhecer mas acredito seja uma pessoa de visão e que prefeito dá uma olhadinha com mais carinho que o negócio ali não ficou bom não tem tamanha contato aí com o pessoal da Demutran de Barueri pra ver o que que eles vou colocar esse trecho exatamente que você falou explicou aqui tudo direitinho você é um usuário do lugar e vamos ver o que que eles nos dizem né o que eu li é que tem muita coisa ainda pra ser feita em relação ao fluxo ali não tem não tem muito o que fazer porque eles inclusive colocaram um farol já colocaram as placas de proibida entrar à esquerda quem vem da da rua Ceará não pode entrar nessa aldeinha mesmo com o farol que é inadmissível o negócio é ter um farol ali fechou o farol porque não entrar né e não deixam o secretário da área não utiliza essas ruas né não não eles querem fazer o negócio mais eleitoreiro possível só que estão tomando um tiro pela coatra agora Gustavo a gente infelizmente está nos extertores do programa já já sinto praticamente o cheiro de Ademir Laurentes já batendo no vidro lá na Paulista e mas a gente falando a respeito de Santana de Parnaíba ainda que rapidamente os recursos impetrados pelo ex-prefeito não foram recusados é os recursos na verdade os embargos declaratórios embargos os embargos que foram impetrados pelo prefeito Cassado Marmo César no TSE foram todos negados então não tem mais o que fazer porque ele entrou com o embargo declaratório em razão do acórdão que foi publicado não tem mais o que fazer realmente foi mantido o acórdão e é isso mesmo não tem mais nada isso em relação a decisão do afastamento do afastamento dele da inegibilidade dele tá e no outro ponto é transitado em julgado ou ainda não pelo não sei não sei não posso lhe informar eu não tenho essa informação eu sei que todos os embargos foram negados inclusive está no site do TSE do TSE outra coisa que eu fiquei sabendo por alto não tenho informação ainda oficial mas que o o embargo que o Silvinho impetrou não foi um embargo foi uma me fugiu a palavra agora enfim mas vamos colocar dessa forma o embargo que ele impetrou junto ao TRE de São Paulo para que não houvessem eleições para que ele assumisse o cargo diretamente foi negado em primeira instância e agora está indo para a segunda instância no TSE tá quer dizer tem uma segunda instância tem a segunda instância porém já vai ser marcado o pleito agora vai ser marcado as novas eleições vai começar a campanha vai correr a campanha direitinho e se por um acaso o TSE definir que ele tem que assumir para-se tudo e ele assume não pode haver prejuízo em relação até porque vai acontecer quando essa eleição provavelmente o primeiro final de semana de dezembro um ano depois gente meus amigos infelizmente está acabando o Jornal da Terra queria agradecer doutor José Araújo depois de um mês sem ver sempre é um prazer conversar com o amigo venha sempre por favor tá bom espero o senhor aqui na quarta-feira é isso aí sempre trazendo as notícias de Carapicuíba e mais uma vez agradecer as pessoas que estão nos escutando um abraço as pessoas a Marlucidade de Caeira a dona Vilma aqui do Três Montanhas o Raimundo o Reinaldo que está lá na Assembleia que é o assessor do Marco Neve quando eu falei com ele ficou na escuta Reinaldo O Dentista foi vereador né foi então pra essas pessoas todas o nosso abraço e continue ouvindo o Jornal da Terra todos os dias vou dizer uma coisa eu tenho um amigo que faz um outro jornal numa outra emissora e ele falou assim lá no outro jornal só fala de Osasco então eu falei mas essa outra rádio só pega em Osasco tem que falar de Osasco essa aqui vai longe nós falamos de toda a região é o Jornal da Terra da região Oeste e aqui se pegar os e-mails que chegam aqui no dia do doutor Zé do doutor Zé Lima Zé Amando Mota não Zé Lima doutor Zé Lima aqui chega em meio de Pilar do Sul amigo ouvindo no AM1300 não é internet não é AM1300 de Pilar do Sul está a duzentos e poucos quilômetros aqui de São Paulo a rádio tem um grande alcance e só um serviço rapidinho de utilidade Gustavo Goitrão eu tive a informação de que houve um pequeno incêndio na Laville em Alphaville na Alameda Rio Negro lá na banca eles estão não na banca dentro da padaria dentro da padaria teve um incêndio pequeno até de pequenas proporções então o corpo de bombeiros está lá e o trânsito com certeza está um calço uma bagunça Gustavo mais uma vez muito obrigado vê se chega mais cedo não pode deixar na próxima vez eu marco as quatro para chegar às cinco está terminando a edição 190 do Jornal da Terra neste 2 de outubro de 2013 o Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde aqui no AM 1330 um abraço paz e bem e não esqueça onde não há informação mora a especulação termina aqui Jornal da Terra Jornal da Terra a página oeste da nossa grande São Paulo Jornal da Terra de volta amanhã 5 da tarde Mcía Jornal da Terra Música Música O